Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje mais um vídeo aqui pro canal, um vídeo da confeitaria em casa. Nunca mais eu gravei um vídeo aqui produzindo, né gente? Mas eu tenho feito, tá gente? Eu tenho vendido bolo no pote, copo da felicidade, faço as minhas encomendas de rocambole, de trufas, trabalhei no dia das mães, não deu pra gravar que foi uma correria muito grande e às vezes, desculpa, por conta da correria, gente, de muita coisa junto pra fazer, eu não consigo gravar, mas hoje eu resolvi gravar, né? Foi um dia bem corrido, hoje é sexta-feira, já vai dar sete horas da noite, gente, olha que horas que eu vou começar a produzir, porque hoje deu uma faxina aqui em casa, assim mesmo, ainda ficou a cozinha pra segunda-feira, porque é muita coisa, gente. É, para pra ir na rua, compra mercadoria, para daqui a pouco, esqueça de alguma coisa, tem que ir de novo, ele tá trabalhando e aí juntar as coisas de casa, faxina, o canal que eu tenho que tá também, tem que tá também, né, dando suporte, então é muita coisa, mas hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, é claro, então tem que ter alguma coisa, já estão recebendo aqui mensagem pelo meu WhatsApp, perguntando, você já tem alguma coisa aí, já tem alguma coisa aí? E a gente não pode dizer que não tem nada, né, gente? Então, eu resolvi, gente, hoje inovar aqui no nosso Doce Encanto, pra você que tá vendo pra primeira vez, eu faço doces em casa para vender e eu resolvi mudar um pouquinho, porque tem pessoas que falam assim, você não faz nada de salgado, não, eu não gosto muito de doce, eu não como muito doce, então hoje eu vou fazer, gente, pela primeira vez, uma torta salgada no pote, tá bom? Eu não conheço ninguém aqui no meu bairro que vende, então vou apostar aí nessa torta salgada no pote, é aquela torta salgada com pão de forma, tá bom, pessoal? Então vocês vão me acompanhar aí, espero que vocês gostem desse vlog, eu já adiantei algumas coisas, como eu disse, já vai dar sete horas da noite, eu vou montar agora, né, pra colocar pra gelar, que é bem geladinho, pra daqui a pouco tirar foto, colocar no meu WhatsApp, nos meus stories e pra falar pros clientes que já tem, né, pessoal? Amanhã, sábado, poder vender e domingo também, então dá um like pra me ajudar, desde já eu peço vocês, se você não é inscrito, se inscreve no canal, que vai ser um prazer ter você como meu amigo e minha amiga, então bora lá, gente, se a iluminação não estiver muito boa, tá à noite, minha cozinha, a luz é um pouco fraca, então vocês relevem aí, mas é com muito carinho que eu vou gravar pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar ali pra montar essa torta salgada no pote, bora lá! Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês, aqui tá o pão de forma, eu já piquei o pão, porque eu vou fazer com ele picadinho assim, já tirei as pontas, eu adiantei alguma coisa, gente, por cada hora, eu fiz um frango aqui, gente, que ele ficou maravilhoso, bem cremoso, olha, coloquei creme de leite nele, porque não pode ser aquele frango ressecado, ele tem que ser bem molhadinho, então tá delicioso, destapei pra mostrar, e aqui eu tenho, gente, o purê, olha, que tá super cremoso também, tá com creme de leite, eu não coloquei leite, coloquei creme de leite nele, dei uma batidinha na batedeira pra ele ficar bem cremosinho, pra tirar os gruminhos, e tá faltando aqui o caldinho, gente, a caldinha que, o caldo que eu assei, que eu cozinhei o frango, nós vamos dar uma molhadinha nesse pão, e aqui eu tenho, ó, o pote que eu vou montar, que é esse pote que, o mesmo pote que eu monto o bolo doce, é o pote de 250 ml, minha mesa aqui tá super limpinha, olha como é que tá brilhando, gente, já limpei e higienizei, tá super limpinha, então agora eu vou colocar a luva pra gente começar a montar, então tá faltando aqui só a caldinha, e o que eu vou colocar em cima vai ficar pelo último, gente, porque a batata palha que eu vou colocar, e talvez eu nem coloque já em cima, porque vai ficar murcho, né, então eu vou colocar num saquinho de sacolé, e quando eu vender, ou quando o cliente pedir, que eu vender aqui em casa, pelo WhatsApp, né, pelo Facebook, então eu dou o saquinho junto, senão fica murcho, tá, eu vou colocar meu celular aqui vem uma maneira que legal pra colocar, e vambora montar aí essa torta salgada no pote, que vai ficar uma delícia. E agora eu coloquei a minha máscara, que é muito importante, né, nós estamos falando, montando as coisas, então tem que tá protegido, né, gente, então eu tô com a minha máscara também, e vamos lá. Aqui eu vou forrar aqui, ó, gente, com pão, o fundo da minha vasilhinha todo com pão, desculpa aí, gente, a iluminação, porque tinha até uma luz mais forte aqui, queimou, e nós providenciamos essa aqui, até comprar uma mais forte, que eu preciso de uma luz, uma iluminação boa aqui pra quando eu gravar vídeo assim, né, pessoal? Ó, tô colocando aqui no fundo, gente, ó, tá vendo? Mas tem que colocar nesses espaços todinho pra quando puxar com a colher, vim o pão. Eu poderia ter cortado o pão, gente, no tamanho aqui da vasilha e colocar ele redondo, mas o que que acontece? Igual eu já vi vídeo, que as pessoas quando vai cortar, o pão quer vir inteiro, porque ele tá inteiro, até um vídeo eu vi a mulher tentando puxar e tava vindo inteiro e cortou o vídeo e depois tava com a torta já no gafo. Então assim não, assim tá picadinho, ele vem de boa, então por isso que eu acho melhor além de render também, né? Aí aqui eu tô colocando aqui no fundo, fundo, olha, eu coloquei todo o fundo, olha, agora eu vou pegar minha caldinha, que é o caldo que eu fiz o frango, não é muito gente, pouquinho, mas tem que molhar, senão esse pão aqui vai ficar muito seco. Aí agora eu vou vir com o frango, olha, vou colocar aqui e a gente tem que arrumando de uma maneira que apareça também em volta, pra chamar bem a atenção, né gente? E colocar uma quantidade boa de frango, nem muito e nem pouco. Tem que saber regular aqui, né? Pra comer o pão também, de só gosto de frango também não é legal, né gente? Tem que comer a torta, tem que vir e comer, sentir o pão e o frango. Colocar muito largão aqui de frango também, vai sentir só o gosto do frango, como se estivesse comendo só o frango desfiado. Eu acho que assim tá bom, olha. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar outra camada de pão. Isso não é outra aí do dia a dia, gente, correria muito grande, mas graças a Deus. Já estamos aí à noite, sexta-feira. Eu sou muito grata a Deus, temos que ser, né gente? Pela saúde, cada um correndo atrás aí de um jeito, aqueles que trabalham fora. E a gente trabalhando também em casa, né gente? Vendo dinheirinho pra ajudar. Com a ajuda de Deus, a gente consegue, olha. Agora eu vou molhar de novo. Com o meu caldinho de frango. E agora eu vou vim com outra de frango, pessoal. Pra depois selar com o purê. Porque a gente trabalha com doce, gente. Mas a gente tem que agradar todos os... Todos os clientes nossos, né? Nem todo mundo gosta de comer doce, até nem pode tá comendo muito doce. Então tem aquelas pessoas que gostam muito, como eu tenho cliente aqui. Meu Deus, que gostam muito de doce. Só vive comprando, come sempre, sempre quer mais. Mas tem aqueles que não é chegado. Gosta mais de coisa salgada e pergunta, né? Eu já falei, né? Não, tem não. Mas eu sei fazer, gente. Eu sei fazer salgadinho. Tem uma época que eu vendia salgadinho de festa. Eu sei fazer torta salgada assim, grande. Sempre já gravei aqui no canal, contei aniversário aí. Eu faço pra família. Eu só não faço pra fora. Então a gente tem que procurar agradar, ó. Aí agora eu vou selar aqui com o purê. Agora eu vou vir aqui com o purê. E coloco um pouco aqui em cima. E dou aquela espalhadinha, ó. E em cima fica a critério, né? De a gente ver como que vai querer. Eu não gosto muito de colocar milho, ervilha. Porque não é todo mundo que gosta, gente. O que é mais fácil da pessoa gostar é a batatinha palha. Geralmente as pessoas gostam. Se mesmo, eu vou dar separado. Mas eu vou ter que colocar alguma coisa aqui. Ou uma cenourinha em rodela cozida, enfeitando aqui no meio. Eu vou ver o que eu faço. Mas isso vai ficar pra depois. Que ele gelar. Olha, pessoal. Olha como é que fica, olha. Tá vendo, ó. E o pão tá bem molhadinho. E assim vai ficando. E agora eu vou dar uma acelerada aí no vídeo. Depois eu vou etiquetar aqui e colocar pra gelar. Pra vocês poderem acompanhar. Tem dois aqui? Não. Pra vocês poderem acompanhar aí, tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 vez que eu faço, então a gente tem que fazer pra ver quanto que vai gastar, quantos potes vão render esses materiais que eu comprei, pra poder ver quanto que sai e pra fazer o dobro disso aqui, quanto mais que eu vou precisar, então isso quer dizer olha, eu gastei menos da metade de um pão, olha, aqui tem mais da metade, e purê também sobrou que dê pra fazer mais um bocado, gente, o purê que eu tenho ali, dá pra fazer mais uma quantidade dessa aqui ou mais, então o que que faltou aqui, frango? Teria que ser dois peitos de frango pra eu poder usar esse restante de pão e o restante do purê, mas isso é muito bom, porque a primeira vez é assim mesmo que tem que ser, pra poder eu ter uma noção, então eu já tenho uma noção de que tem que ser pra um saco de pão, dois peitos de frango a batata tá certa, o que tem ali, dá pra fazer, então aqui me renderam cinco potes, porque tá bem recheado, gente, olha ele não tá com aquele pouquinho de frango, tá bem recheado, eu não vou colocar mais do que isso aqui porque tem que sentir o gosto do pão também, não só de frango, olha eu coloquei batatinha esse aqui só pra vocês verem como fica, olha mas pra mim vender pro meu cliente, eu vou dar um saquinho com a batata separada mas eu vou ver alguma coisa pra mim colocar aqui, uma cenourinha cozida e ficou assim, agora eu vou etiquetar, vocês vão acompanhar um pouquinho etiquetando e eu vou tirar foto depois, colocar nas minhas redes sociais pra ver se vai sair, sair nesses aqui, gente, eu compro mais lá porque eu tenho pão, tenho purê, pronto então amanhã cedinho até hoje mesmo, o mercado fecha nove horas comprar mais peito de frango pra poder fazer mais então eu vou etiquetar aqui então aqui pessoal, tá as minhas etiquetas, olha a etiqueta do Doce Encanto ó se vocês não me seguem lá, não seguem lá no Instagram, gente vai ser difícil focar, né gente, a iluminação também tá ruim Doce Encanto, Delícia G, Instagram e Rose Gomes WJ, o meu Instagram aqui eu vou colocar na tampa, olha depois eu vou mostrar pra vocês, tá então é muito importante ter, né a etiqueta com o nosso contato meu WhatsApp tá aqui pra poder, e o Instagram também, né pra poder o cliente entrar em contato pelo depois que quer comprar não tem meu WhatsApp compra um desse aqui, depois me adiciona passa meu contato pra outras pessoas porque assim, uma pessoa compra gosta, fala ai, eu comi uma torta no pote um bolo no pote tão gostoso tá aqui em vende aí as pessoas postam também, gente muitas pessoas compram meus produtos colocam lá no Instagram, no Facebook e eu fico eternamente grata porque os colegas vêm colegas de trabalho e aí outros clientes que eu alcanço eu vou mostrar pra vocês que fofo que fica gente, etiquetado olha pessoal, olha, etiquetado olha, eu prefiro colocar aqui na tampa olha que lindinho que fica deixa eu ver se foca agora aí gente, ó doce, encanto, delícia e G e o meu Instagram eu já falei, né gente rosegomeswj segue lá que tem fotinho de tudo que eu faço aqui então tá aí, gente olha a torta salgada no pote vai ser novidade aqui nunca havia feito já vou tirar foto já vou postar porque hoje é sexta-feira dia do pessoal eu queria comer lanche então eu já vou postar no meu status do WhatsApp nos meus stories do Facebook e, né confia aí que eu vou vender pra poder fazer mais aí hoje mesmo amanhã bem cedinho eu faço mas então tá aí, gente é, eu espero que vocês tenham gostado mas eu vou virar pra me despedir de vocês, tá? então pessoal deixa eu tirar aqui a minha máscara gente esse foi o vídeo foi um vídeo bem rapidinho vocês acompanhando aí eu produzindo a torta salgada no pote tá? eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero muito que meus clientes venham gostar, né pessoal? que venham comprar venham gostar vou tá fazendo mais como eu falei pra vocês então eu queria muito compartilhar com vocês esse vídeo que nunca mais havia gravado assim a minha produção, né? é pouca coisa que eu faço, gente porque a minha geladeira não tem muito espaço eu já falei esse em outros vídeos então eu faço de pouca quantidade mas se tivesse mais frango ali eu faria porque isso aqui é uma coisa salgada é novidade e eu creio que vai vender tudo então mas eu vou fazer mais tá bom, gente? então isso aqui é uma coisa gente o bolo torta salgada no pote é uma coisa que a validade é bem pouca de dois no máximo três dias na geladeira porque tem purê tem leite então é muito importante a gente vender tudo certinho aí não fazer muito, né gente? por conta da validade eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei com muito carinho se você gostou deixa um like pra me ajudar meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal se você tá vindo esse vídeo pela primeira vez não é inscrito eu te convido a se inscrever aqui no canal dá um like pra ajudar no crescimento aí do canal você vai me ajudar muito deixando seu like ativa o sininho na notificação pra você poder receber as notificações de meus vídeos outros vídeos né gente? tudo que eu fizer aqui tem vlog tem muitas coisas vai ser um prazer então ativa o sininho aí pra você poder ser notificado cada vez que eu gravo ou postar um vídeo novo deixa um like pra me ajudar deixa um comentário aí pra mim que eu vou amar responder o comentário de vocês tá bom pessoal? que Deus abençoe a todos vocês com grande benção a família de vocês com muita saúde muitas benças é o que eu desejo um beijo coração que Deus abençoe a todos um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau